E tudo começou com um simples olhar Você ali e eu aqui Fiquei logo afim Sem explicação E sem uma boa razão Pra me convencer Porque é você Que emoção te ver Quero te conhecer Saber De tudo o que você gosta E sempre Poder fazer você sorrir Um pouco mais Você Faz imaginar Você Traz pra mim Tudo de bom que eu quero Te quero fazer feliz Você É minha inspiração Te vi nessa canção Pra te dizer o que eu quero Te quero fazer feliz Você foi se ligando Que eu não pude disfarçar Tô te azarando Eu tô te observando Quero você Quero você Só pra mim Um minuto pra pensar Como eu vou te contar Como eu vou te contar Que com você Eu quero ter Tudo de bom E ser Ser feliz Sabe De tudo o que você gosta E sempre Poder fazer você sorrir Poder fazer você sorrir Um pouco mais Você Você De tudo o que você gosta De tudo o que eu quero Te quero fazer feliz Você É minha inspiração Te fiz Essa canção Tranquila Minha minha vida Já vai chegar Bom, já deveria estar cá Não entendo Bom, espera um minuto Que eu vou chamar Espera Minha minha vida Minha minha vida